Ministro do TSE anula a condenação de Bolsonaro e Braga Neto. É assim que planejam voltar ao governo em 2026. Sabotando o governo Lula com o veneno dos juros, tocando o terror no mercado e mentindo muito, muito, como ensina o chefe de todos eles. De que o governo está um pouco sem rumo, não sabe exatamente o que fazer para alcançar resultados fiscais melhores. A volta de Bolsonaro desagradaria ao Estadão? Não é um equívoco, é uma avacalhação. No tempo certo e sem 15 dólares de propina por tonelada. O que é? 15 dólares de propina por tonelada? A volta do Bolsonaro ao poder. O pavor da esquerda. A esquerda já está dizendo que o Estadão é bolsonarista. Já estão dizendo que a Globo é bolsonarista. Estão dizendo que o Estadão, a Globo, todos eles estão em colúio para trazer o Bolsonaro de volta. Meu amigo, o bicho está pegando. Eles estão desesperados, já não conseguem mais esconder o desespero. Imagina você, uma pessoa de esquerda, dizer que a Globo é bolsonarista. Só imagina. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Estamos começando agora 22 minutos com o Fábio. Todos os dias às 6 da manhã temos um vídeo de 22 minutos. 22 minutos fazendo análise dos acontecimentos. O que? A situação do arroz. Nós temos um juiz que anulou algumas condenações do Bolsonaro. Muita coisa acontecendo. Senta, relaxa. Vamos ver quem fica até os últimos minutos para assistir. Quem é que assiste sempre os 22 minutos? Coloca eu. Fábio, eu assisto todos os vídeos. 22 minutos eu fico assistindo. Vai lá, bota eu. Valeu. Valeu pela essa força, né? Vamos começar para você ter uma ideia com isso aqui. E você vai entender o que a gente está falando aqui do desespero da esquerda. Olha só isso aqui, pessoal. A volta de Bolsonaro desagradaria ao Estadão? Então, o 247, que é um jornal totalmente petista, ele faz uma pergunta. Se Bolsonaro volta, o Estadão estaria desagradado? A Globo estaria triste? O que está acontecendo? Aí ele fala, ó. Governo Lula, como todos os governos, deve ser cobrado pela imprensa. Não há boa prática jornalística que prescinda da fiscalização do poder, da denúncia, das irregularidades, do apontamento de erros. Mas o que a mídia tradicional brasileira, os jornalões quase falidos, em regra, faz nesse momento é tentar reviver os tempos dos famigerados Mensalão e Lava Jato. E os mesmos antecedentes aos impeachment da presidente Dilma. É escandalizar atos banais, distorcer dados econômicos, inverter o sentido da realidade factual para dar argumentos eleitorais a determinados grupos. Meu amigo, o 247 está dizendo que ele está com medo da volta do Bolsonaro e que o Estadão estaria fazendo uma manobra para trazer o Bolsonaro de volta, como se o Estadão iria se beneficiar com a volta do presidente Bolsonaro. Aí você vê do que eles estão se referindo. Vamos botar aqui. Olha só isso aqui. Olha isso aqui, pessoal. Exército do WhatsApp do Instituto Lula mantém política de desiminação de mensagens pró-governo. Brasília. Fora dos holofotes, desde o fim da Operação Lava Jato, o Instituto Lula articulou durante a campanha eleitoral de 2022 um exército de cerca de 100 mil militantes para propagar pelo WhatsApp mensagens eleitorais a favor de Luiz Inácio Lula Silva e contra o então presidente Bolsonaro. Mesmo após a vitória petista, inúmeros grupos de aplicativo continuam sendo usados para liberar informações pró-governo, dar razão a conteúdos de influenciadores, governista e desinformação. Caraca, mano! Então, o jornal ali, Estadão, ele prova, mostra para todo mundo que, na verdade, o pessoalzinho do gabinete do ódio é chamado Lula. Lula está no gabinete do ódio. E outra coisa, nós temos que entender isso aqui. Olha só isso aqui, porque o negócio não está ficando bom para o Lula, não, hein? Eu acho que eles estão com medo do Bolsonaro voltar e o desespero deles do Bolsonaro voltar é mais ou menos isso aqui. Olha isso. É chegar o arroz de qualidade no tempo certo e sem 15 dólares de propina por tonelada. O que é 15 dólares de propina por tonelada? Você está dizendo que o governo Lula está envolvido em falcatruas? Uau! A Globo virou bolsonarista também? Não caiu Pix? O que está acontecendo? A Globo desiste do Lula? Já está dizendo que 15 reais por tonelada? Quantos milhões daria isso, hein? Que o Brasil todo, quer dizer, o Brasil todo, as fontes estavam falando desde o início. Está havendo aí uma importação e vai haver uma taxa de propina de 15 dólares por tonelada. São 263. São 15 dólares? 15 dólares por tonelada. Eu pensei que fosse reais. São 15 dólares. A Globo! A Globo falando isso. Claro que vai querer, no final, dizer que a culpa é do Bolsonaro. mil toneladas, alguém ia enriquecer caso esta informação seja verídica. Mas tanto os fatos apontam para essa indicação de que havia algo suspeito, que a licitação foi cancelada, já há um pedido de demissão de um nome que nos bastidores já era falado, porque o filho dele estaria envolvido nessa empresa que garantiria a transação. E é o mesmo caso das vacinas do Bolsonaro. Tinha que falar de Bolsonaro. O leilão não foi concretizado, o que não significa que não houve crime. Então tem que ser investigado, botar a Polícia Federal nisso, que é o mesmo caso das vacinas de Bolsonaro. Tem que botar a Polícia Federal nisso? Olha! A Globo! A Polícia Federal investigou o caso da vacina e descobriu que foi tudo mentira. Mais uma mentira contra o presidente Bolsonaro. Só para deixar aqui constatado. Agora, olha só como é que a Globo está indo para cima do Lula. Não é um equívoco, é uma vacalhação. Como assim mudar regras tributárias com medida provisória de validade imediata? Nenhum país sério faz isso. O Lula foi eleito prometendo estabilidade e previsibilidade econômicas. Não há previsibilidade nenhuma. É a baderna jurídica. Hoje vale uma regra. Amanhã, pela canetada do presidente, vale outra regra tributária. É coisa de república bananeira. A discussão sobre subsídios ao empresariado é uma discussão muito importante aqui no Brasil. Tem uma quantidade imensa de subsídios. Mas medida provisória de validade imediata que muda a situação tributária. Ah! O Haddad está brincando com esse negócio. É gozação. É só isso. Instalar no governo Lula 3, no governo Lula 3, uma espécie de rotina. É segunda-feira? Então é dia de debelar alguma crise. É segunda-feira? É hora de corrupção. É segunda-feira? Está na hora do escândalo. Está na hora do mensalão, petrolão, merandão, buzão, arrozão, feijãozão. Tudo o que acontece. Estádiozão, olimpíadasão. Quer dizer, todas aquelas coisas de corrupção que a gente assistia todas as segundas-feiras está de volta. Sessão da tarde. O governo ladrão. Toda segunda-feira tem um escândalo de corrupção. Mais recente tem a ver com uma mexida relâmpago do governo nas regras do sistema tributário, criando uma rara unanimidade contra o governo entre alguns dos mais variados setores da economia, ao contrário de outros programas. Rara unanimidade. Não, não é nada raro. Já é algo, todo dia a gente vê essa unanimidade contra o governo. Tecnicos de difícil compreensão, essa última mudança nos impostos já ameaça ter consequências práticas imediatas. subida de preços de combustíveis, já nesta terça-feira. A natureza do problema, porém, ela é de ordem política, ela não é de ordem técnica. É o fato do governo ter de se empenhar em arrecadar o que puder para gastar o que quer. Mesmo amparado pelo Supremo, o que se destaca, porém, é a incapacidade política do governo de articular no Congresso. É importante observar que, na crise desta segunda-feira, o perigo para o Planalto não está tanto no Congresso, que está dessa segunda-feira, porque segunda-feira que vem é outro escândalo, preparado mais uma vez para lhe impor uma derrota. O perigo está no fato de que setores amplos da sociedade não aguentam mais pagar impostos. E é esse clima, esse clima de basta, chega, não dá mais, que chegou ao próprio Congresso. As reuniões de segunda-feira, presididas por Lula, não parecem ter se dado conta disso. A questão não é mais a de fatos isolados da política. É cada vez mais o conjunto da obra. Olha só, tem mais esquerdistas chorando. Vamos chorar. E esse pessoal tudo fez o L, tá? Tudo fez o L. Começa a fazer... Olha o medo do Bolsonaro voltar. Falando sobre uma medida provisória do governo, que está tendo muita repercussão negativa junto ao empresariado e à Câmara dos Deputados. Isso ilustra muito bem esse momento de incerteza que o Brasil está vivendo na área fiscal. Passa-se ali uma sensação de que o governo está um pouco sem rumo, não sabe exatamente o que fazer para alcançar resultados fiscais melhores ou, eventualmente, até para cumprir a meta fiscal que continua de pé, embora ela tenha sido alterada recentemente. Existe aqui no Brasil um caldo de muita preocupação. Será que o endividamento do setor público vai continuar aumentando? Será que o governo vai ter força no Congresso? Para que a agenda econômica possa continuar avançando? Será que vai haver uma radicalização no Congresso que pode pôr tudo a perder? São muitos elementos de incerteza. Soma-se a isso os Estados Unidos, que tem aí uma política monetária que deve manter os juros por mais tempo num patamar elevado. E juros altos nos Estados Unidos, a gente sabe que é dólar caro. O dólar se valoriza quando o juros nos Estados Unidos está num patamar mais alto por um período mais alongado. Existem os elementos de incerteza geopolítica. A gente tem uma guerra entre Nússia e a Ucrânia que parece escalar ao longo dos últimos dias, que está tendo aí uma tensão verbal cada vez maior. A gente tem um Oriente Médio com muitos elementos de incerteza. Israel, Hamas, o Irã está sem presidente no atual momento, pelo menos um presidente em definitivo. Enfim, quando a gente observa um mundo com tantas incertezas, as pessoas acabam se refugiando no bom e velho dólar e ele acaba experimentando um processo de valorização. E nessa semana tivemos ainda um elemento extra, que foram as eleições europeias, com o fortalecimento da extrema-direita. E uma extrema-direita que é muito heterogênea em diferentes países. Ela acaba tendo ali uma agenda econômica também diferente. Mas, sem dúvida alguma, a gente está falando de um mundo com muitos elementos de incerteza externa e doméstica. Ou ele pode falar que nós temos um governo bandido, um governo ladrão, que ninguém acredita e por isso o dólar está subindo. E tudo indica que vai subir muito mais. É só falar isso, né? Vamos ver. Aqui ela quase chora. Ela vai chorar aqui. Polêmica nova entre o PT e o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Ontem ele participou de um jantar, um convescote, nas palavras de Gleisenhoff, com o governador Tarcísio de Freitas e outros empresários. Ele quem, né, Daniela? O Roberto Campos Neto. A presidente do PT, Gleisenhoff, não gostou nem um pouco. Primeiro porque diz que isso coloca em xeque a imagem de que Campos Neto seria independente e técnico. E dois, diz que ele foi celebrar o prejuízo que está impondo ao país. Olha só. Campos Neto faz política, diz Gleisenhoff. Que outro presidente do Banco Central fique em convescote, jantar, conversa e homenagem com políticos de oposição e com o mercado? Abro aspas, porque foi o que ela fez aqui, como ele fica? Ele não tem nada de técnico. É político. Olhem o comportamento do Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central americano, ou da Christine Lagarde, do FMI. Perdão, do Banco Central Europeu. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Depois de obrigar o país a pagar 800 bilhões de juros da dívida em 12 meses, Campos Neto jantou com Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. Segue Gleise. Foi a festa dos bolsonaristas para comemorar o prejuízo causado à economia e à população. É assim que planejam voltar ao governo em 2026, sabotando o governo Lula com o veneno dos juros, tocando o terror no mercado e mentindo muito, muito, como ensina o chefe de todos eles. Você viu o desistema? Que é isso que eles estão querendo, voltar e sabotando o governo. Eles querem voltar e querem voltar sabotando o governo. Sabotando. Cara, que emburrice. A grande verdade é que quando o Costa Neto faz o que ele faz, ele está salvando o governo Lula. Quando a direita não permite que o Lula tire o presidente do Banco Central para botar um poste dele, eles estão salvando esse governo. Porque se a direita fosse como a esquerda, que simplesmente quer destruição do seu país, porque eles só se importam com o poder, se a direita saísse, deixasse o Lula fazer o que ele quer fazer, o Lula talvez já teria sido até empintimado de tanta merda que ele estaria fazendo. Então quem salva o governo Lula é a própria direita, barrando as coisas que o Lula quer fazer. Essa é a grande verdade que eles não querem dizer. E aí voltando aqui, olha só, voltando aqui, nós falamos sobre isso, nós mostramos aqui para você, quero mostrar agora uma série de reportagens do medo da volta do Bolsonaro. Olha aí, a volta de Bolsonaro desagradaria ao Estadão? Quer dizer, eles estão dizendo que o Estadão é bolsonarista, por isso que ele quer a volta do Bolsonaro. Falei para você. Aí o Estadão trouxe aquela matéria, né? O exército WhatsApp do Instituto Lula. 100 mil pessoas, pessoal. 100 mil pessoas mandando WhatsApp a todo mundo para manipular tudo e a todos. Inacreditável. Vamos lá, mais desespero da esquerda. Olha só essa parada aqui, né? Olha isso. Ministro do TSE anula a condenação de Bolsonaro e Braga Neto. Então isso aqui é muito forte. Lembrando a você que o Bolsonaro continua inelegível. Uma das condenações foram anuladas. Mas, como eu disse para você, uma condenação é anulada, aí a esquerda já começa no desespero total, porque eles acreditam que tudo pode ser anulado, porque todos estão com o Bolsonaro. Até mesmo a Globo, até mesmo o Estadão. É o que está na cabeça da extrema esquerda nesse momento. Então é interessante. E aí continua. Continua o desespero deles. Por quê? Porque ontem processo, CPI e conflito de interesse minam leilão de arroios do governo. Nós precisamos continuar a investigação, precisamos ficar sabendo quem é que está metendo a mão ou tentou meter a mão no dinheiro do povo. Olha que nada tira da minha cabeça de que Lula está por trás de tudo isso. Com certeza o Lula está por trás de tudo isso. E aí vamos lá. Olha aí, pessoal. A inflação acelera em maio e taxa anulizada atinge 3,9. Olha o medo deles do Bolsonaro voltar. Olha essa aqui, pessoal. Olha a mídia começando a falar bem do Bolsonaro. Olha isso. Olha isso. Incerteza fiscal empurra risco o Brasil com Lula a 147 pontos. Pessoal, a 147 pontos. A grande mídia. Eu já mostrei para você a Globo criticando Lula. Mostrei para você o Estadão criticando Lula. Agora eu mostro a você o Poder 360. Tudo mídia da esquerda criticando Lula. E o que diz aqui? Olha isso. Incerteza fiscal empurra risco o Brasil com Lula a 147 pontos. Mesmo sem pandemia, o atual governo não reduz o indicador à mínima da gestão de Bolsonaro, de 93 pontos. O Bolsonaro com pandemia, o Bolsonaro com tudo aquilo que estava acontecendo, o risco brasileiro estava a 93 pontos. Daqui a pouquinho o Lula consegue dobrar, fazer o Brasil um dos lugares mais arriscados do mundo para se investir dinheiro. É uma coisa assim que... Só você lendo mesmo o que está acontecendo aqui para você entender. Vamos lá. Só lendo. E lendo da matéria de esquerda, né? Lendo da matéria de esquerda. Olha o que foi falado aqui. Lula deveria defender a anistia para condenados no 8 de janeiro. Diz Mauro Mendes. O governador de Mato Grosso afirma que o presidente deveria levantar essa bandeira para pacificar o país. Avalia que a condenação foi correta. Mas punição exagerada. Eu acho que, como sempre falei para vocês, algumas pessoas ali sim foram vândalos e tem que ser algum tipo de punição, mas você não pode exagerar dessa forma. E a maioria nem entrou, entrou. Nem quebrou, quebrou. Então aí seria injusto você ter todos pagando pelo pecado de um. Então isso aí seria a injustiça. Concordo com o exagero. E para terminar aqui com a cereja do bolo, meu amigo, essa aqui você vai dormir com a cereja do bolo. Olha essa. Gilmar diz não saber como juízes da Lava Jato passaram em concurso. Eu falo ou você fala, pessoal? O Gilmar Mendes, o sapão, ele é igualzinho gargamel, o gargamel, ele diz não saber como juízes da Lava Jato passaram em concurso. Bom, a verdade, gargamel, é que você não passou em concurso. Então o pergunta deveria ser como você é um juiz da Suprema Corte sem que você tenha passado em concurso. Quer dizer, o pessoal da Lava Jato passaram em concurso que você não passou. Então talvez esteja perguntando como é que eles conseguiram passar porque talvez você tenha ou você seja incapaz de passar. E por isso questiona eles. É uma coisa assim de louco. Mas vivemos no mundo dos loucos, né? Então Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. 22 minutos. Bota uma mãozinha assim, você que ficou até os 22 minutos. Último minuto. Você está acompanhando. Bota a mãozinha assim. Ore por nós. E hoje, pessoal, vou colocar aqui direto para você entrar na nossa live, que é a parte 2 da entrevista do Bukele. Talvez a entrevista mais bombástica que você já viu esse ano. Então assista a parte 1 e venha assistir a parte 2 agora às 13 horas. Estou esperando você lá. Um abração. Tchau, tchau. Te vejo às 3. Tchau. Tchau.